Deixemo-nos olhar, deixemo-nos abraçar, deixemo-nos tomar pela mão por Maria. Imploremos a Virgem Santíssima, a Senhora da Penha, que a Virgem das Alegrias interceda por nossas famílias, para que vivam na união e no amor, na fidelidade à palavra de Deus e na participação ativa na comunidade eclesial. Que tenham o pão de cada dia para alimentar o corpo e o sustento espiritual que dá vigor à existência. Que pratiquem a justiça e possam desfrutar a verdadeira paz. A Diocese de Xingu, Altamira, Estado do Pará, comunicou nesta quarta-feira, dia 26 de julho, o falecimento do primeiro bispo da Diocese de Colatina, Espírito Santo, e arcebispo emérito de Mariana, Minas Gerais, Dom Geraldo Lírio Rocha, aos 81 anos. Ele viajou para a região no último domingo, onde orientaria um retiro espiritual dos padres da Diocese, porém, sofreu uma queda, fraturou o fêmur e precisou ser hospitalizado. À meia-noite e 15 desta quarta-feira, em função de uma parada cardiorrespiratória, faleceu santamente, conforme consta em comunicado de Ocesano. Dom Geraldo Lírio Rocha nasceu na cidade de Fundão, Espírito Santo, no dia 14 de março de 1942. Foi bispo auxiliar de Vitória de 1984 a 1990. Foi o primeiro bispo da Diocese de Colatina, de 1990 a 2002. E arcebispo de Vitória da Conquista, na Bahia, entre 2002 e 2007. Foi nomeado arcebispo de Mariana pelo Papa Bento XVI. E tomou posse na Arquidiocese em 23 de junho de 2007, onde permaneceu até seu pedido de renúncia ter sido aceito pelo Papa Francisco em 2018. De 2007 a 2011, foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Seu lema episcopal diz, faze a obra de um evangelista. Não basta se declarar católico no recenseamento, vamos perguntar qual é a nossa religião. Não basta, no censo, alguém se declarar católico. É preciso ser católico de verdade, cristão autêntico. E autêntico cristão é quem segue os passos de Jesus. Toda polarização empobrece. Toda compreensão radicalizada divide. Nós não podemos viver neste empobrecimento de posições e nestas divisões antagônicas que vão perpassando a sociedade toda, atingindo as comunidades, entrando em nossas famílias, dividindo a própria família. Há irmãos que já não falam mais com próprios irmãos por causa de posições ideológicas ou político-partidárias. Isso está errado, não pode ser por aí. Um diálogo construtivo, feito no respeito, nos coloca todos nós na mesma perspectiva de busca da verdade. Ninguém é dono da verdade. De busca do bem. Ninguém tem o monopólio do bem. Tudo se faça no respeito e tudo se concretize sobre o alicerce sólido da verdade que nos liberta. A expectativa é que a chegada do corpo de Dom Geraldo na Catedral de Vitória aconteça na madrugada desta quinta-feira. O velório está previsto para ter início às seis da manhã. Na sequência, a partir das oito horas, serão celebradas missas a cada duas horas. A última celebração eucarística com o corpo em Vitória acontece às seis da noite e será presidida pelo arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Frei Dario Campos. Na sequência, tem início o traslado do corpo até a diocese de Colatina, onde haverá o velório até o meio-dia de sexta-feira, encerrando com uma missa presidida por Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, bispo diocesano. O sepultamento acontece no sábado, em Mariana, Minas Gerais, após a celebração de exéquias, às três da tarde.